Tô indo colocar os cílios de si Cílio de que? O senhor vai deixar ela colocar cílios? E eu vou fazer o que? Não disse que ia achar feio mulher com cílios grande? Cheio não, achou horrível Então? Então o que? O senhor não vai impedir ela não? Verdade Porra que ela já tá saindo Tu vai pra onde? É o que chuchuzinho? Que negócio é esse aí de cílio que tu vai botar? Eu vou botar cílios Não deixe não, palinho Eu não deixo não É o que? Mas não bota muito não Que vergonha Vergonha Ela tá falando o que aí, hein? Olha, passa que tu vai botar também, disse Tava querendo colocar mesmo E hoje eu coloco meu cílios de todo jeito Vai ficar muito bonita Gostou? Eu não acredito que vocês vão andar por aí com isso, não Tô indo lá em manhã, vice Oxi Bora voando Morra Morra Você não é a minha dona E eu não sou escravo seu Deixe de ser tão mandona Quem manda em mim sou eu Você não é a minha dona E eu não sou escravo seu Eu não sou eu Eu não sou eu E eu não sou eu hiring